Dois motoristas ficaram feridos nesta manhã depois de se envolver no acidente em contagem. De acordo com a Transcom, a batida pode ter sido provocada por falta de visibilidade. Vamos ver. Os dois carros envolvidos na batida ficaram bastante danificados. Dona Lúcia ficou muito assustada quando soube do acidente. O gerro dela, de 27 anos, era quem dirigia este carro vermelho. E veio trabalhar. Quando eu cheguei aqui, eu estava deitado ali. Aí eu perguntei o que tinha acontecido. Eles falaram que ele tinha cortado assim. O acidente aconteceu logo no início da manhã. O carro prata descia a rodovia e acabou batendo de frente no veículo vermelho. O veículo vermelho, o Onix, ele estava subindo. Ele, ao fazer a conversão à esquerda para adentrar a empresa, ele acabou batendo, colidindo com o veículo que vinha sentido sede. Familiares do condutor do carro prata contaram que o homem estava indo buscar uma mulher que chegava de viagem. Os dois motoristas foram levados para a UPAJK. Nenhum deles apresentava sinais de embriaguez. De acordo com a Transcom, este trecho da rodovia Vereador Joaquim Costa apresenta problemas de visibilidade. Por isso, os agentes já pediram a instalação de um quebra-molas. O que acontece é que, nesse horário cedo, tem a questão do sol. A pessoa que está subindo, ela perde um pouco de visibilidade por causa do sol da manhã, que bate ali no para-brisa e acaba atrapalhando, deixando um pouco a questão da visibilidade ficar afetada nesse sentido. Então, eu já solicitei. Vou reforçar o comunicado junto à Transcom. E todo cidadão que precisar também pode entrar em contato conosco no 118, solicitar um quebra-molas, solicitar qualquer tipo de sinalização que venha trazer segurança para a fluidez no trânsito.